E a Marina do Mindelo recebe por esses dias três regatas com veleiros que atravessam o Atlântico. No total são 528 visitantes de mais de 40 nacionalidades diferentes na ilha de São Vicente. Por esses dias é assim que está a Marina do Mindelo, lutada com os veleiros das regatas da Arquemais, Rally Soleil e French Navy Club. Todos partiram das Ilhas Canárias e têm como destino Guadalupe e Santa Lúcia. A passagem por Mindelo é uma rota opcional desejada pelos participantes da Arquemais, que é a sexta vez que passa por São Vicente. Houve um feedback muito bom de todos os participantes e por isso é que continuamos a vir. Este ano foi o ano em que trouxemos mais barcos, 72 embarcações, entre monocascos e catamarãs e pela primeira vez temos também um trimarã. Os barcos percorreram uma rota direta, são 865 milhas náuticas para vir aqui a Cabo Verde. Estes marinheiros fazem milhas extras para vir a Cabo Verde do que se fizessem na nossa Arque, o outro evento que nós temos, direto de Las Palmas para Santa Lúcia. Velejar é o que esta gente tem em comum, eles não se conhecem, a maior parte deles não se conhecem antes da regata. E a única coisa que eles têm em comum é gostar de velejar e querer atravessar o Oceano Atlântico. Entre os velejadores estão brasileiros, portugueses, norte-americanos, finlandeses, neuzelandeses e australianos, que foram recebidos na noite da segunda-feira na réplica da Torre de Belém, momento aproveitado para conhecer a cultura de Cabo Verde e teve lugar a entrega de troféus para os velejadores da regata 2018. Fomos contactados para servir essa cachupa aos velejadores, já lá vão seis anos, não é? E também aproveitamos para dar um pouco da nossa cultura, com o Mandingas, com o Colar Sanjum. E com isso também temos a contrapartida de termos os velejadores que ficam a conhecer o nosso trabalho e que também vão visitar o centro social, trazem alguns donativos para as crianças e vão também promovendo a nossa imagem lá fora, no sentido de podermos vir a ter novos doadores. A Marina do Mindelo destaca o impacto económico que tem nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, as regatas que aporta o Mindelo. É importante receber as regatas na Marina porque te movimentar não só a Marina, mas também te movimentar a ilha. Com as regatas, não estou a ter mais postos de trabalho, não tenho pessoas extras para trabalhar ali. Fora aqueles trabalhadores de Marina e aquele serviço que não estou a fazer, ainda é para o estado de serviço fora da Marina, tanto como lavandarias, como mecânicos, entre outros. Daqui de São Vicente, essas três regatas vão partir com destino às Caraíbas. Vão navegar cerca de 11 a 13 dias até chegar em Santa Lúcia. São pessoas de cerca de 40 nacionalidades que muitos não se conhecem e aproveitam estas viagens para momento de confraternização. E aqui na ilha, movimenta a economia. TCV, na cidade do Mindelo, acompanhar esta sexta regata da Arquemais.